Todo mundo já gritou com a TV durante um jogo de futebol Toca Robinho! E nada! Vira o jogo Cafu! E nada! Que frustração! Mas tem um jeito de comandar o que você vê na tela De fazer os jogadores obedecerem tudo o que você diz pra eles É jogando videogame Se você não consegue fazer isso porque a televisão não dá esse tipo de interação apenas É num jogo que você consegue, né? São as principais coisas que atraem as pessoas pra jogarem jogos de esporte Em 1987, futebol virtual era assim Esse time de amarelo aí é a seleção brasileira com seis jogadores de cada lado Isso era tudo o que a tecnologia da época permitia 20 anos depois Com o surgimento de consoles poderosos, os jogadores agora se parecem com jogadores Técnicas de captação de imagem tornaram os movimentos muito semelhantes a real Com o avanço da tecnologia, aumentou a jogabilidade, ou seja, a capacidade que o jogador tem de controlar a ação na tela Se antes os controles tinham apenas o botão chute, hoje são dez botões E a combinação deles mobilita controlar todas as ações em campo Até a força do chute e a velocidade da corrida O mais importante em jogos de esporte é a jogabilidade Como ele consegue controlar o jogador, né? Em termos de fazer as mesmas jogadas, em termos de ter a mesma habilidade Esse é o tipo de coisa que faz com que o cara se interesse mais pelo jogo de esporte São mais de dois mil jogadores disponíveis K1 com suas características, exatamente como na vida real É possível mexer em todas as táticas, no posicionamento de cada jogador É possível escolher seleções do mundo inteiro e times oficiais O curioso é que não existem times brasileiros Tem um São Paulo meio estranho, o Calpulo Lá jogam Rogério Senni, Éc Carlos e Getué É tudo um problema de direitos de imagem Na Europa é mais fácil negociar o uso de nomes e marcas do que no Brasil Quando a empresa fabricante do jogo não consegue negociar com o clube Entram em campo Rogério e companhia Os clubes brasileiros não entenderam ainda que isso é uma forma de fazer um comercial do clube O Real Madrid para o Barcelona é muito interessante isso Eles veem, olha, na Ásia vão estar vendo o meu clube, o meu distintivo, a minha camisa O meu patrocinador está sendo mostrado na Ásia Já os clubes brasileiros não tem essa mentalidade ainda Então os clubes brasileiros acham, ah, eu preciso ganhar alguma coisa porque eu estou dando a minha marca Mas na verdade ele está se limitando a não aparecer em todos os mercados do mundo Se os cartolas brasileiros ainda não descobriram o videogame Os atletas já descobriram faz tempo O videogame é uma das coisas que é mais disputado aqui no CT também A gente brinca bastante que tem os fregueses e tem outros só que acabam enroscando com a gente Mas a gente acaba se vencendo Tem time com São Paulo de Ilcinho que restringiu o uso de videogames na concentração Os jogadores estão passando muitas horas no virtual E o que interessa é o de verdade, né? Eu não sou contra videogame sem nada Mas não é só videogame, qualquer tipo de jogo tem horário Aqui tem horário à noite e no dia do jogo não tem jogo O dia do jogo são desligados Esses profissionais da bola jogam futebol virtual por diversão Mas existe o contrário Gente que joga futebol de verdade pra se divertir E tem como profissão jogar videogame São os chamados cyberatletas Aqui no Brasil já existem campeonatos organizados com prêmio em dinheiro O esporte espetacular esteve na etapa brasileira da Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos 32 cyberatletas disputaram futebol Caraca, cara, não tem ninguém que olha aqui esse porra, cara, isso é fraco Alguns atletas, os atletas de ponta, eles são patrocinados Os patrocinadores têm contratos e os contratos exigem que os atletas além de jogarem Também façam, estudem e têm atividades físicas Dá pra viver disso? Dá, mas você tem que se manter sempre no topo Se ganha um campeonato, no outro já vai mal A gente já perde o patrocínio Quem ganhar o torneio de futebol leva 3 mil reais E o direito de disputar a final mundial na França mês que vem O Brasil é o país do futebol virtual, não? Não, ainda não é A maior poleica do futebol de verdade não existe no futebol virtual A arbitragem eletrônica é infalível Ô professor! Ah, vou fazer um gosto de raiva Juiz que tá ali dentro da tela, o seu colega virtual, ele erra? Não, não, ele é 100% perfeito, não erra Uma jogada, impedimentos, bandeirinhas ali, são ótimos Eu acho que poderia levar isso até pro campo, né? A melhor campanha na primeira fase do torneio foi do gaúcho Bruno Pass Feito! Feito! Seis! Tô bem calmo até pro final, nunca tive tão calmo na minha vida Só que nas cenas ele perdeu toda aquela calma E perdeu o jogo também Aquele guri vai lá e passa vergonha, hein, Paris? Pedro Ivo se classificou para a grande final com o apoio da torcida apaixonada de seus amigos Só falta uma cabeça, só uma Só falta um, e vamo lá Fui isso há três anos, venho batendo na trave No primeiro ano, passavam três, eu fiquei em quarto No segundo eu fui mal Esse brasileiro sai nos pênaltis Uma hora eu tenho que dar Eu Na outra semifinal, o paulista Bruno Carneiro Mais conhecido como Víbora por causa de suas caretas Venceu nos pênaltis e foi para a final A primeira fase eu fui mal Aí depois acabei eliminando um comparte, passei em quarto no grupo Eliminei um comparte de São Paulo e cresci Aí ganhei do cara de Brasília, agora ganhei do cara do Rio de Janeiro, hein Vamo ver aqui que dá Só falta um, e vamo lá Então tá aqui, esses aqui são os dois melhores jogadores do Brasil E agora eles disputam a grande final Os dois jogadores escolheram o Internacional e de Milão No jogo de Ida, logo aos três minutos, pênalti para Víbora Ele faz 1x0 Pedro Ivo reage e vira o jogo com dois gols de Ibrahimovic e um de Adriano No jogo de volta, Pedro Ivo faz 1x0 Víbora empata E vira, no placar somado 4x3 para Pedro Ivo É campeão Campeão brasileiro de futebol virtual Muita festa do Carioca que ficou 3 mil reais mais rico e vai para a França Futebol de mentira, emoções de verdade Esse é o Esporte Eletrônico Futebol de mentira